O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, se defendeu hoje das acusações de estupro feitas por uma ex-funcionária da prefeitura. Ele é candidato à reeleição e se diz vítima de uma armação política. A mulher registrou um boletim de ocorrência no início do mês, dizendo ter sido estuprada pelo prefeito. Em depoimento, ela disse que sofreu abusos três vezes, entre 2017 e 2019, e que só teve coragem de registrar o caso depois de fazer terapia. Pelo menos um dos episódios foi gravado com o celular dela na sala da Secretaria de Turismo. O prefeito Jean Loureiro lidera as pesquisas eleitorais em Florianópolis. Poucas horas depois da divulgação da denúncia de estupro, ele foi às redes sociais se defender das acusações. disse que é vítima de uma avalanche de mentiras para prejudicar a candidatura dele à reeleição. No vídeo, Jean Loureiro reconhece o relacionamento extraconjugal, mas afirma que foi consensual. Ele também já teria conversado com a esposa sobre a traição. Agora, há poucos dias da eleição, estão tentando transformar em crime um ato consensual entre dois adultos, que aconteceu lá em 2019. Isso mostra que não há limite para a baixeza e o jogo sujo da política. A ex-funcionária municipal, candidata à vereadora pelo mesmo partido do prefeito, nega ter prestado queixa por motivações políticas.